O marisco Marisco Nós vamos colocar o marisco Vamos colocar o lula Que eu cortei em pedaço Porque os Os arcos eram grandes A rodela era grande e eu cortei no meio E o polvo Nós vamos pôr na panela Na panela vai Óleo de oliva, alho, cebola Por fundo e um tomate Picado por cima Presta atenção no fritamento Isso aqui nós já colocamos O sal do Vidal Já está sargado com o nosso sal Isso, está aqui Pegando o tempero Tira o osso da Sobrecoxa do frango O Zé Neos está falando aí que tem que tirar esse osso Da sobrecoxa do frango Aí ó, você separa aí O cara Tira, tira Pica ela aí ó Pedaço desse tamanho assim mais ou menos ó E é o que vai e vai separando Carne de porco vai ser o mesmo processo Vamos picar ele Vai ficar separado Tudo separado pessoal Então Quando vocês for comer Só vai juntar Na paeleira Vai fazendo os pedaços tudo separado Quando chegar na paeleira lá Eu não sei falar o nome Aí junta tudo ali E ainda tem um processo para juntar Então quando vocês for comer um trem desse Que o cara pedir 600 Paga quietinho que o trem dá trabalho Dá trabalho Uma leve fritada nele De um lado e do outro E vou reservar ele E vou reservar aquele óleo que eu estou usando ali ó É bem rápido Porque senão ele fica borrachudo Só a carne do porco e a do frango Zé Nelson já tacou o nosso tempero Já está temperado o frango picadinho Quadrado assim A sobrecoxa picada E a carne do porco picada Também do mesmo tamanho ó Então ele já temperou Está separado Tudo separado Camarão para um lado Frango para o outro Carne de porco E agora eu vou fazer o picamento Do tomate Pimentão Cebola Tudo que vai para aquela paella Lá para ele montar o trem tá E aqui ele só dá só uma selada No camarão ali ó Não é para você fazer aquele fritamento Já para comer não tá Só para ele dar aquela Pegar aquele saborzinho E depois ele vai tudo lá para aquela outra Então eu já estou já dos anos Estou só no picamento do trem Vamos ficar tudo com a vinagre Já mudou a cor Ele já vai mudando a cor É só isso que eu quero É só para selar ele Só vou selar ele Vou reservar Aquele óleo que a gente tirou do camarão Eu coloquei dois alhos Amassados Bem picadinho E agora eu vou putar aqui nesse óleo Minero tacho A carne de porco Vou só dar uma seladinha nele E separar igual esse rosa aqui ó Esse rosa vai ficar descansando para ir para a parede Bem fritinho Sem pressa Rápida É bem rápido mesmo Porque senão ele fica... O camarão se ficar muito no fogo Ele fica borrachudo Então aqui a coisa tem que ser rápida Porque depois ele vai para a panela e ainda vai cozinhar um pouco junto com o arroz Aí eu vou tirar já Já tá bom Já Ele tá só Só seladinho Agora eu vou reservar ele para ir para a paileira Aqui é o frango Eu também vou dar uma fritada nele boa E vou reservar Ele vai ficar quase pronto aqui Ele só vai lá para a parede Já quase pronto Pois na hora que montar vocês vão perceber Aqui Eu vou deixar ele pronto Vou fritar e deixar ele bem fritinho Tá?